Começa a valer a partir de amanhã a lei da gorjeta. A novidade determina que os valores recebidos de forma espontânea pelos funcionários sejam colocados na carteira de trabalho e também no contra-cheque. Neste estabelecimento, os clientes têm a opção de pagar aquele agrado pelos serviços. O diferencial é que quinzenalmente a quantia é dividida entre os funcionários, uma maneira de privilegiar a todos e valorizar a equipe. Ele acaba sendo dividido não somente entre garçons, mas também entre copeiro, caixa, as pessoas que trabalham na cozinha. Um bom serviço, ele começa desde lá da cozinha, passa pela limpeza até no final o atendimento com o garçom. Agora esta prática vai ter algumas mudanças. Uma lei pretende regulamentar a cobrança e a distribuição das gorjetas nos estabelecimentos que propõem o serviço. Para o consumidor não muda nada, ele continua tendo a opção de pagar ou não a taxa de serviços, os famosos 10%. Só que a partir de agora, a quantia dada vai ser considerada parte do salário do funcionário. Segundo o texto, o empregador deverá anotar os valores na carteira de trabalho e no contra-cheque do empregado. Haverá ainda um desconto que deve contribuir para os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas. E isso vai fazer com que essa regulamentação traga uma maior segurança jurídica aos nossos empresários. Empresários antes que não sabiam como agir, qual era o procedimento, como trabalhar, no caso de funcionários que recebiam a comissão. A lei prevê ainda que caso a empresa deixe de receber as gorjetas, o funcionário continue recebendo o valor registrado. É considerada gorjeta somente aquelas quantias ofertadas espontaneamente.